78% dos brasileiros que pensam em viajar tem como intenção conhecer destinos nacionais. Esse número é o maior dos últimos cinco anos. O levantamento foi feito pelo Ministério do Turismo, que todos os meses divulga o Boletim de Intenção de Viagem. Ainda segundo esse boletim, 77% dos brasileiros que pensam em viajar tem até 35 anos de idade. Todas as informações sobre esse assunto estão disponíveis na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.